O que é o Sino Salamão? 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 Pois é Uma vez passaram por uma senhora que estava na beira de um caminho e com uma cesta e que tinha muitas coisinhas, miudezas, alfinetes, tesouras, agulhas, assim, que tinha dentro da cestinha muitas coisas. Pois é E foi que passou uma pessoa e que ficou a olhar e ela que lhe disse, escolha uma das coisas, escolha, para levar, escolha. E essa pessoa que disse, então leva umas tesouras. E ela que disse, as tesouras, a língua cortava com elas. Queria que escolhesse a ela, não é? Queria que escolhesse as tesouras, era outra coisa. E desapareceu. Nessa hora. Em vez de desencantar, ainda encantou mais como estava. E ela fechou o perro. Oh, meu Deus. Foi lá naquelas laboeiras, por cima do último endemorgado, ou onde agora passou, depois passou a estrada. Eu sei. Que tínhamos-nos nós. Pois tínhamos. Que eram da sala e tínhamos-nos. E havia uma módulo moinho. Sim. E debaixo desse módulo moinho havia qualquer coisa encantável lá. Mas não. E a módulo moinho desinterrogou o meu pai, mas o meu pai não sabia. Ele não desencantou o amor. Mas não deu o resto. Ele não desencantou o amor. A módulo moinho dá para que lá estava. Agora tiraram. Não sei lá onde é que ia levar. Não sei. O meu pai desinterrogou a módulo moinho. Isso estava no livro de São Cipriano. Ele depois veio a descobrir, desde que já tinha desinterrado esse módulo moinho, que nessas tais leiras antigamente havia lá, que eles chamavam as leiras do sino. Diz que antigamente que houve lá uma igreja. Não, não é que diz que foi lá fundido o sino. Não sei o quê. Qualquer coisa que chamavam as leiras do sino. Era. E depois então o meu pai. Chegaram a ler nesse livro de São Cipriano e que contava a história nessas leiras do sino, que estava uma módulo moinho enterrada e por baixo da módulo moinho que tinha lá qualquer coisa escondido das mouras. Mas o meu pai só viu a módulo moinho e não viu o rastro. A módulo estava por baixo. 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 Olha só corre o que deu para não, as vezes, eu também espero.